O Centro de Informação Toxicológica do Estado, o CIT, alerta para o alto número de problemas com agrotóxicos. Operando em novas instalações desde junho, a instituição presta um serviço de apoio importante a profissionais da área da saúde, seguindo uma linha de ação adotada em países europeus desde a década de 1950. É por telefone que o Centro de Informação Toxicológica se destaca como um órgão de emergência da Secretaria de Saúde do Estado, com atendentes nas áreas da saúde, o CIT trabalha com um sistema de telemedicina, prestando informações a profissionais da área e a comunidade em geral. Orientação adequada, rápida, para a resolução daquele problema toxicológico, com presteza e muitas vezes assim, poupando o serviço de saúde e o paciente de medidas às vezes que seriam desnecessárias, protelando o tratamento ou prolongando um tratamento que pode ser realizado de maneira bem mais objetiva. Desde a sua inauguração em 1980, o plantão de urgência por telefone já registrou quase meio milhão de atendimentos. Por ano, são cerca de 25 mil. Recentemente, um relatório divulgado pelo órgão mostrou que de 2005 a 2013, os principais agentes envolvidos em acidentes foram medicamentos, animais peçonhentos, produtos de limpeza doméstica e produtos químicos. O que espanta é que em quase 30% dos casos, as vítimas são crianças com menos de cinco anos. Mas a maior preocupação do centro hoje são os casos envolvendo intoxicação de agricultores por agroquímicos. Por ano, são cerca de 500 casos registrados, a maioria no interior do estado. A maior parte desses casos, infelizmente, está ligada a tentativas de suicídio, ou seja, o indivíduo lança a mão do produto para tentar contra a própria vida, ele toma o produto. Mas existe nas exposições um grande número de casos de trabalhadores que se expõem durante a aplicação desses produtos na agricultura sem as medidas de proteção adequada. Não se pode utilizar esses produtos sem que haja proteção, o uso de uma roupa impermeável, de máscara, chapéu, luvas, tanto no preparo quanto na aplicação. Se você precisar das orientações do CIT, ligue para 0800-721-3000. A campanha do agasalho da Prefeitura de Porto Alegre arrecadou neste ano mais de 141 mil peças de roupa. A iniciativa superou os números de 2013 e vai beneficiar 78 entidades. As doações de vestuário e alimentos não perecíveis podem continuar sendo realizadas. Interessados devem se dirigir ao gabinete da primeira-dama, à Fundação de Assistência Social e Cidadania, ou aos postos de recolhimento da rede de estacionamento Moving. A Santa Casa de Porto Alegre e o Hospital Beneficência Portuguesa assinaram um termo de parceria nesta manhã. A intenção é resolver o problema do excesso de demanda do Centro Integrado de Emergências Médicas da Santa Casa, que tem levado a seguidas interrupções deste serviço por superlotação. O acordo pretende solucionar o problema redirecionando pacientes do Instituto de Previdência do Estado que buscam atendimento de urgência e emergência na Santa Casa para o Hospital de Beneficência. Atualmente, a emergência da Santa Casa recebe, em média, 3.500 pacientes por mês, sendo 20% deste número de beneficiários do IP. Nesse acordo bilateral, que é um termo de parceria tanto técnico como administrativo, todas as vezes que a Santa Casa estiver com dificuldades lá, para não precisar fechar a sua emergência, pode encaminhar os pacientes para cá. E qualquer dificuldade também que a Beneficência tenha de atendimento, de lotação de capacidade, também a Santa Casa vai nos prestar a retaguarda bilateral, que é um acordo entre as duas instituições. Esta parceria com a Beneficência Portuguesa, que é um hospital à semelhança da Santa Casa, nas suas origens, na sua missão, ela vem muito a propósito. E nós estamos, assim, extremamente satisfeitos porque nós podemos, com esse ato, resolver, quem sabe, o problema da grande maioria dos pacientes que aportam às emergências. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul promoveu ontem, no Cine Bancários, uma sessão comentada do filme Mercado de Notícias. Após a exibição, houve um debate do público com o diretor do filme, Jorge Furtado, e o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Milton Simas. Fila para ver o que o gaúcho Jorge Furtado tem a dizer sobre jornalismo e jornalistas. O título do filme já cria aquele desconforto nos espectadores. Se notícia é mercadoria, dá para confiar, por exemplo, no que se lê? Não muito. Eu costumo ler várias mídias, vários jornais, o máximo possível, para poder ter o máximo de informação possível. E aí, eu acho que a pessoa mesmo tem que ter uma crítica a partir disso, assim. Saber interpretar o que lê e saber de onde vêm essas fontes. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Não diria que eu confio plenamente. Eu acho que é bom sempre deixar um olho aberto. As pessoas são muito influenciadas pelo que lêem nos jornais, pelo que assistem na televisão, principalmente. E eu acho, então, que esse filme é de uma atualidade muito grande. Uma peça de teatro escrita por um inglês há quase 400 anos, quando a imprensa era uma novidade. Como a informação online é hoje, Jorge Furtado usa a dramaturgia em seu documentário para defender a ideia de que o mercado de notícias está mais atual do que nunca. Quando eu vi que estava acontecendo uma explosão de informações com o advento da internet, quando a internet começou e começou a crescer muito o número de informação circulante, muita gente começou a dizer que não precisava mais jornalista, que todo mundo tinha seu Facebook, seu Twitter, seu WhatsApp, sei lá o quê. E os jornais se encheram de colunistas, colaboradores. E eu comecei a achar que, naquele momento, era exatamente o oposto. Nesse vendaval de informações que a gente está sendo submetido a todo dia, a gente precisa, mais do que nunca, do profissional de jornalismo. O cara que sabe escolher o que deve ser dito e não dito, o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado, selecionar informações. O filme mostra ainda depoimentos de profissionais que também atuaram no jornalismo pré-internet. Os colegas ali que são entrevistados, eles reforçam essa defesa que a gente faz do diploma, de um jornalismo de qualidade, dependente qual o veículo estiver fazendo. Ao seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri